Mas essa é a ditadura, representa a mulherada Ela vai sentando, provocando que uma roupa tá olhando Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando E assim com o dedo na boca que uma roupa tá olhando Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando Convocando que uma roupa tá olhando Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando E assim com o dedo na boca que uma roupa tá olhando A tropa tá te olhando, a mulher não se aconha Vai desce e se arregonha Tua planta tá te olhando, a mulher não se aconha Vai desce e se arregonha Mas essa é a ditadura, representa a mulherada Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando Cica se arregonha Tua planta tá te olhando, a mulher não se aconha Vai desce e se arregonha Cica se arregonha I'm off the deep end